Olá! Pessoas superdotadas sempre existiram ao longo da história da humanidade. São aquelas pessoas que se destacam no fazer humano, nos saberes escolares, nas artes, nos desportos, em várias áreas do conhecimento científico, cultural, desportivo, artístico. Mais recentemente, as escolas têm sido convocadas a atender os alunos superdotados a partir de políticas públicas que foram criadas com base em legislações e documentos internacionais, porque foram reconhecidos como sujeitos de direitos de políticas públicas. Como trabalhar com esses alunos na escola sem uma formação específica para este fim? Os alunos superdotados demandam práticas pedagógicas específicas para eles. Suplementação escolar, enriquecimento curricular, aprofundamento de conteúdos na escola. Não é fácil da gente saber como faz se não estudar os textos dos autores, cientistas, que já fizeram seus estudos e pesquisas e que mostram para a gente como é a maneira mais adequada de dinamizar essas práticas com esses alunos. Nós sabemos que no Brasil são raros esses tipos de cursos. Não há na graduação disciplinas específicas e as emendas da disciplina de educação especial não contemplam a unidade alunos superdotados. Por esta razão, Sapiens, Instituto de Psicologia e o Instituto Genos criaram o curso de especialização em altas habilidades de superdotação. Eu fui convidada a lecionar nesse curso e aceitei esse desafio. Estaremos juntos estudando a relação família-aluno-sociedade nesse contexto da superdotação. Quais são as demandas do aluno superdotado para a família e para a escola? E como a família e a escola se relacionam para buscar o conforto psíquico e o sucesso escolar de alunos superdotados? Conto com vocês. Espero que vocês se interessem por esse curso e que nos vejamos em breve. Obrigado. 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 Obrigado.